Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do Barbudo ou Mito. Eu já apertei aqui pra começar, eu tinha assistido de voltar a gravar. Esse é o primeiro round que eu tô vendo. É um competitivo na Mirage e o suspeito está destruindo com o time adversário. Vamos ver se ele tá usando alguma coisa, galera. Normal. Normal esse tiro aí. Eu tô achando que ele é um Smurf, viu? Ele já viu a C4 no palácio, provavelmente pelo radar. Mataram. Agora sabe que tá meio. É, ele tá virando bem rápido. Eu acredito que ele seja um Smurf. Boa flash. Reação um pouco lenta. O Cordeiro varou. Informação, né? Por enquanto, tudo normal, pessoal. Mas ele tá tomando um pau. Eu não tinha reparado no placar matar 8x3. Tava 8x2 pros Terres. Desnecessária aquela Molotov no início do round. No início do round, galera, não tem problema. Abandonar até a Molotov que ele fez que tá errada. Porque você consegue ouvir um pouquinho. Dependendo do nível também, né? Mas geralmente você tem um TR que faz um barulhinho ali. Você consegue ouvir ele. Até às vezes você tava correndo e começou a caminhar. Você consegue ouvir essa diferença. E por isso que ele pode deixar abrir sozinho um pouco. Tá mirando pra lá? Se inspecionando a arma sem parar? Isso tá meio estranho. Mas... A princípio tá tranquilo, velho. Vai bangar pro amigo. Pediu o seu amigo que ele é flash, provavelmente. É, ó. Vai bangar. Amigo apareceu antes do... Amigo apareceu antes do... Normal, galera. Até agora, nada. Nada. Desse respeito limpo aqui. Vamos ver qual é a Alp, né? Puxou a verdinha. Ninguém na B de novo. Isso é meio estranho. Mas ele tá indo, ó. Se ele fosse o Wall, ele não iria correndo pra B agora. Sabe que é A. Já morreu dois. Ai, ai, ai. Belo tiro. Não tô entendendo o que os TRs tão fazendo, não, galera. Eu acho que eles tão... Meio sujinho, viu? Pardal tem bomba e não joga. Ó, acabou de entrar um cara de ligação, velho. Se ele tivesse de Wall, ele saberia. Agora ele percebeu por causa da trajetória da granada. Não tem nada a ver com o cheater, não. Os peitos também é impotente, né, velho? Não tem muito o que ele fazer. Lá tem cara cheatado, galera. Lá tem cara cheatado. Porque essa entrada que o Pardal fez ali pra pegar o cara na faca, velho, não é normal, não. Ninguém na B. Quem sabe o suspeito está configurando. Ficou, hein? Até aí vão entrar B tranquilo lá, ó. Já entraram. Será que o suspeito está configurando, galera? Pegou a Alp, hein? Vamos ver se ele estava configurando mesmo. Agora vai ser o round pra ver, velho. Flash bacana, flash normal. Viu que passou carroça. Esse HS foi estranho, cara. Aham. Mamano. Perguntar pra vocês. Tem necessidade do cara ligar esse aí, que ele ligou agora? Ele está fazendo de Alp. Se ela fosse um pouquinho mais esperta, ele passava despercebido no seu Rorot, velho. E a pistola vai ser mais gritante ainda, o Lain. Deu na cara. Vai dar na cara desse do bombo também. Ó, já seguiu o cara. Deu na cara de novo. Turmoquinha base CT. Ele comprou uma, uma que é outra, galera. Vamos ver. Isso aí foi normal. Na minha opinião. Ah, morreu por causa da ligação. Cara, tá difícil, galera. Eu acredito que ele ligou aí, hein? Até agora, o único lance que deu pra ver mesmo foi aquele da Alp dos 4K que ele fez. Tudo HS. Umas puxadas meio estranhas pra cabeça dos bonecos. Desculpa. Hum, você virou isso, velho? Eu vi o cara que estava dentro da ligação, mano. Entregou o Wallzinho, velho. Entregou o Wallzinho, velho. Entregou o Wall e o Lain, velho. Sabia que o cara estava ali, não sei por que que ele não matou. Morreu ainda. Você vê, velho. Você vê. Então, vamos lá, galera. Muito difícil esse caso. Porém, tem algumas coisas aí que entregaram o Aimbot e o Wall dele. Nesse último round que a gente viu ali, a gente deu pra ver claramente o Wall, ele mirando atrás da parede, onde o cara, ele pensou que o cara estava na frente da parede e mirou lá. E, na verdade, ele estava atrás, estava na cabecinha. E não dentro da ligação. Então, essa é a prova número 1 que ele está, sim, usando o Wallhack. Beleza? Agora, analisando um pouquinho mais pra dentro na questão do AIM. Nesse mesmo round, último round de Eagle, teve alguns lancezinhos ali que pode ser que seja um AIM trabalhando. Porém, todos os tiros que ele acertou ali são tiros acertáveis com o Wall. Até mesmo sem. Porém, com o Wall vai facilitar. Então, não quer dizer que ele está usando um AIM bot no lance da Eagle. Porém, naquele lance, depois que ele ficou Away, e aí pegou a Alpe e deu um 4K, todos de HS, lá foi exatamente o que a gente precisava saber, velho. Ele está usando a AIM sim, porque lá foi muito na caruda. Então, a gente vê que auxílio externo eu vou colocar insuficiente, porque eu não... Pelo menos eu não percebi nada que ele possa estar usando de auxílio externo. E um antijogo insuficiente. Então, é isso aí, galera. Eu vou voltar com mais um Overwatch. Então, fiquem ligados. Voltando, galera, com mais um Overwatch, como eu tinha prometido aí, segundos atrás. Então, vamos lá. De novo uma miragem, de novo competitiva. Vamos perceber aí o que o suspeito vai aprontar. Está 2x2, suspeito está 4x3, 100% de HS. Ele está com umas estatísticas bem comuns, galera. Não tem nada de mais. Aí, isso que ele está fazendo está meio estranho, velho. Ele simplesmente adivinhou que está todo mundo na A. Ou alguém do time deu a call. Ah, mas esse aí está na caruda, né, galera? Está travando tudo a mira em cima dos bonecos, velho. Vai ficar... Vamos ver um pouquinho aqui ainda. Parou para fazer aquele ajuste de barbudo, né? Padrão. Vai com calma, suspeito. Vai com calma que... Não precisa estar nervoso, não. Ai, ai, ai. Wall. Wall e AIM confirmado, galera. Vamos ver se ele dá um banizinho aí. Para ser o pacote completo. O cara não quer nem plantar a C4, galera. Ele só quer matar. Estava com a C4, não queria nem saber, velho. Cara, que é morte! Eu estou plantando a flashback. Mão, chapéu. Que é isso, velho? Ah, não. Suspeito. Vai com calma, amiguinho. Nossa senhora, cara. Como é que alguém consegue jogar desse jeito, velho? Olha que bagulho ridículo. Você não consegue nem mexer seu próprio mouse, velho. Olha isso, mano. Bagulho ridículo, cara. Eu estou achando, galera, que é só o Aimbot e o Wallhack. Não tem mais nada. Você que está assistindo aí, velho. Já deixa aquele like aí no vídeo. Dá aquela força. Se inscreve no canal aí também, se você ainda não está inscrito. Tem diversas séries aqui. Eu estou postando vídeo todos os dias. E ainda tem algumas novidades aí que estão por vir. Eu estou trabalhando nisso. Meu Deus, ele errou o Molotov. Eu ia falar que ele sabia que o cara estava ali na direita. E ele errou o Molotov, cara. Chegou a dar uma tontura aqui. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, suspeito. Ô, suspeito. Por que você não atirou, cara? Achei que você ia matar todo mundo ali. O cheater dele está muito pesado, cara. Minha nossa, velho. É, isso aí. Aí deu para nós ver que ele está de Wall mesmo. Tipo, pesadíssimo. A entender o que o suspeito está fazendo, né, velho. Pelo amor de Deus, mano. O cara é muito perdido, velho. Meu Deus do céu, ele ficou cego para pôr dessa flash, velho. Meu Deus do céu, ele ficou cego para pôr dessa flash, velho. Galera, vamos deixar por aqui. E não tem o que a gente ficar vendo aqui também, né, velho. Pelo amor de Deus, mano. Então, galera. Como vocês puderam ver ali, o aimbot é acima de qualquer suspeita. Não precisa nem falar nada. Ele lança do palácio ali que o cara foi avançar na smoke. Ele estava puxando uma granada. Aí ele pega a arma bem rapidinho e já começa a tentar se esconder. Ali dá para ver que o cara está de Wall tranquilamente. Não precisa nem fazer mais nada. Aí é o auxílio externo. Eu não tive a paciência de esperar aquele cara jogando porque estava me dando uma tontura ele mirando para lá, para cá, para lá e para cá. E aí eu resolvi passar, velho. Mas provavelmente ele não vai estar usando nada. Já estava no final do Overwatch ali dele. Então, a gente está crente aí que é insuficiente e o antijogo também é insuficiente. Beleza, galera? Então, nos vemos na próxima. Mais um Barbudomito lá no domingo. E é isso aí, mano. Até mais.